Então, os muros antigos podem ser desfeitos, o grande problema são os novos. O problema de não conseguir atingir a revelação dentro da auriculoterapia e terapias orientais são os novos, que estão sendo construídos a cada dia. Isso não é algo que você tem que fazer conscientemente. Uma vez que você para de se identificar com coisas limitadas e escolher um lado só, tudo que tiver de muro ao seu redor vai se dissolver naturalmente. A vida está empurrando a gente em um sentido de a gente atrapassar os nossos limites e a nossa mente está travada com coisas limitadas. Então, a gente está desnecessariamente criando uma tensão no nosso próprio sistema. É a gente mesmo que está criando com essas polaridades e identificação com uma parte só. Se você fosse um barquinho e você estivesse amarrando o teu barco e aí você fica remando, 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 remando com muita força e fala, meu Deus, eu estou cansada de tanto remar, de tanto estudar, de tanto atender, de tanto trabalhar, de tanto fazer a mesma coisa. Só que com o barquinho amarrado, você vai remar, remar, remando e não vai sair do lugar. Esse negócio de eu falar, fica com as duas coisas, é só desamarra o barquinho. E até mesmo se você não remar ou se você der uma remada leve, o barquinho vai andar. Vai andar lentamente no ritmo do rio, o rio da vida, o rio do desenvolvimento, do aprimoramento. E você vai seguir em frente na auriculoterapia, nas terapias orientais. Então, a sua jornada de vida, seja ela qual for, não precisa ser cheia de esforço. Nossa, eu estou atendendo, 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 trabalhando, trabalhando, trabalhando. Com o barquinho amarrado, com o preconceito, com o protocolo pronto, com o muro, com o barquinho amarrado.